Eu quero contar pra você uma história de um homem chamado Pedro. Uma certa vez ele viu Jesus andando sobre as águas. Ele disse, se for tu realmente, me faça andar sobre as águas. Jesus disse, vem. Pedro começou a caminhar sobre as águas, mas em determinadas circunstâncias, Pedro começou a afundar porque tirou os olhos de Jesus. É muito comum no momento da aflição você focar os seus olhos nos problemas. Você focar os seus olhos naquilo que está fora do seu alcance. E meio a isso vem aquele sentimento de abandono. E aquilo procura bloquear a tua fé em Deus. Porque deu errado. Ei, será que essa tua situação não tem dado errado porque você tem tirado os teus olhos de Jesus? É exatamente isso que Satanás age, é a forma que Satanás age pra minar a nossa fé e deixar a gente preso aonde? Nas circunstâncias. Ficar preso nos problemas, ei. A palavra de Deus hoje é pra você. Tira os teus olhos das suas necessidades. Olhe para o Deus que faz milagre. Talvez pra você essa enfermidade não tem cura. Talvez pro médico não tem cura. Talvez essa tua causa pro advogado é muito difícil você ganhar, ei. Hoje Jesus está dizendo, direcione os seus olhos pra Jesus. É Ele que vai agir na tua vida. Por maior que esteja o problema. Por maior que seja a dificuldade. Por maior que seja a situação. Por mais profundo que seja o teu problema. Talvez você olhe e dê, não tem jeito, eu vou afundar, ei. Hoje Jesus manda você olhar pra Ele. Quando você tirar os olhos do tamanho do teu problema, você vai enxergar o tamanho do teu Deus. Receba esta palavra pra tua vida em nome de Jesus. Vai nos comentários, diga seu nome e sua cidade. Dê o seu like. E se inscreva no canal da Live da Fé.